Salve família! Família soberana! Salve! Bom dia! Bom dia pra família! Dia lindo, maravilhoso! Puxamos o arrasto agora! Ah, coisa linda, maravilhosa! Tem bastante, hein? Ameaço de tempo aí que junta mesmo! Show de bola! Calmaria total, galera! De novo, ó! Ameaço de tempo! Show de bola! Calor! Tá quente! O vento tá quente! Uma brisinha, mas bem do vento aqui, ó! De nordeste! Vou mostrar ali, ó! Olha lá! Uma brisinha de rádio! Resumindo! Show de bola pra trabalhar! Pescaria então nem fala, cara! Nem fala! Que pescaria! Show! Pescaria de camarão branco! Vamos aí, ó! Firme e forte, hein? Animado! Os dois távamos lá caindo numa resenha! Uma resenha aqui, ó! Dá gosto! Vamos lá mostrar o produto pra vocês! Falar um pouco do que veio, como veio, né? Que vim pra lá! Marizão! E aí, Ari! Fala um bom dia pros meninos aí, pra galera! E aí, do dia! Os meninos e pras meninas, né? Tem bastante... Bom dia, garoto Isso Bom dia, galera Sexta-feira, dia 9 Eita Vamos lá ir na luta É um dia maravilhoso Vem até Lula Lula Ah, é? Aí sim, hein Aí, galera, vem o branquinho Fiscaria bonita aí de branco Vou dar um close legal pra ver Pra vocês verem bem Que de longe Não dá pra ver direito E Esses peixinhos vai tudo pra água Só os maiorzinhos Assim, os médios A gente leva pra fazer aquela doação Leva pra vender Camarão sete barba também Um pouco que tem é Só o especial E é bem pouquinho mesmo Agora os peixinhos E quem se acaba Essa mesmo é a Ali Tudo esperando Tia Chica A Tia Chica Eu queria saber quem colocou esse nome, né? Tia Chica Coitado de a Chica Da Dona Chica Coitado da Dona Chica Lá vem um lá, ó Aquele lá, ó Aquele pote que vem lá Da nossa prova ali Eu tô sem vergonha Que faz parte da turma do rodo Faz parte da turma do rodo É um pilantra Passa rodo em todo mundo Quem gosta é o Fernando Quem gosta é o Fernando O Fernando de Ubatuba Que gosta dele É o famoso Oswaldinho Lá do Perequê Oswaldinho Se vocês souberem a história Do Oswaldinho O cara Eu não vou falar Não porque é proibido Mas o Oswaldo ali Aquele Oswaldo ali Não gosta que chame ele de Oswaldinho Porque tem um outro Oswaldinho Ó É o Oswaldinho Vem ele Vem proa por proa Vamos ver se ele vai aguentar o tranco mesmo Ata terra aí Oswaldinho Mas é isso aí Nós estamos aí nesse tapetão Coisa mais linda Eu ia falar não sei o que aí Do Ari O Ari tava falando com o Geleia Mais cedo O que vocês estavam falando Naquela hora ali Geleia Não Foi eu que eu fui pegar Minha capa lá pra vestir É O Ari tava aqui à frente O que eu me atachei Minha cabeça encostou nele Aí Aí ele pulou Porra Que é isso Tava de lá meu amigo Foi só a cabeça Que encostou Aham Aí ele ficou preocupado Foi sem querer Querendo Né Não é meu amigo O Ari que ia a vara nele Ele gritou Ele disse assim Ei Eu disse Não vai devagar Ele vai correr a vara Mas é uma brincadeira Não Geleia É então Foi sem querer Querendo Sem querer Querendo Porque nós te chamamos Pra virar Nós dois estamos Tentados O galeia foi No careco dele Ele ia cair na água Ah sim Ele ia vir aqui Vigar comigo Mas foi o galeia Que o bacalhão Deu uma tacada nele Ei rapaz Vigar devagar Pô Olha cara Não sei como o nariz dele Não cresce Igual do Pinocchio Não sei Ai cara Entende né Que foi sem querer Na hora ele tava olhando A comida lá Que ele tava curta e tal E infelizmente Eu me agachei E ele se agachou Com a bunda Em cima da minha cabeça Eita É mesmo Ele não viu Eu também não vi Eu me agachei Pra pegar Da bunda da minha cabeça Só isso Caramba E ele já ficou Ele já ficou Levando pra maldade Ele abaixou Pra pegar a minha vara Mas aí O galeio Eu Eu tava saindo direto Direto Passou direto É essa rapaz Pavoridade 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 Eu não queria pegar a rola Não pega a minha Eu não queria pegar a rola Não pega a minha Mas aí eu não criei Não criei Ai cara Você é maluco Esses dois Esses dois Tem que ir com um piloto Aqui E aí Salinas O Salles Comprar um piloto Pro pai Pra pôr aqui no barco Assim eu posso ir lá Gravar conteúdo Não preciso vir aqui Toda hora Vindo aqui Ir pra lá Pra cá Arrumar um piloto Aí Se tiver alguém Que queira patrocinar Um piloto Pra nós pôr na baleeira Pode ser usado Também Não tem problema Não A gente já divulga Aí a A marca Aí Ó Agora eu fiz uma propaganda boa É isso aí Estão precisando Pô Ali ó Ali que eu tava falando Ó Ele puxou pra terra Porque se ele não puxa pra terra Rapaz Esse aí que é o Osvaldinho Lá do Perequê Ó Osvaldinho Osvaldinho Ai caraca É o Osvaldinho Esse aí Mas Arito Cara O cara Trabalha Fumando O cara Que é isso O cara Meu Deus Tem que A mulher lá Falando lá A moça lá A Kátia Né Tá doido Cara Vive com Um negócio Na boca É doido Olha ele aí Osvaldinho Olha o Osvaldinho Caraca Que close Hein Carvalidade Que close Na barca Do Osvaldinho É Osvaldinho Osvaldinho Nossa amiga Osvaldinho Voltamos Voltamos Força total Mostrar a produção Aqui pra vocês Sete barba E chariazinha Agora o branquinho Barbaridade Dá até gosto De ver Ó Um pouquinho Nesse aqui Esse balainho Aqui é de Quinze quilos Tem uma rapinha E esses outros Dois grandes Número quatro Barbarista E aí E aí Beleza Show de bola Né Show de bola Dá a benção e glória Amém A Katia Que vai mandar O incendio Pra ele largar De fumar A Katia Seria bom Seria bom Viu Katia Porque o nosso amigo Depois que ele tomou Antirápica Ele tá meio Ansioso Ele tá fumando Muito mais ainda É ficou ansioso Ficou mais ansioso Depois de tomar Antirápica É O cachorro Deu ele Ficou lá e tomou Falta ele Que pedir A dose Da antirápica Porque ele demorou Tomar Aí tem que tomar A dose É igual Da Da covid Tem que tomar Duas Três Quatro Doses É É galera O negócio dele Porque ele sabe Qual o cobran Você dá um assentivo Pra ele Porque ele quer Pegar na minha vara Na minha vara Pode pescar Ele um pedacinho De já tá aí Qualquer coisa Ele miga ali Ela tá falando A Você tá falando Coisa séria Cara Estragou o vídeo Agora Falando besteira No vídeo Cara Tá doida Vou dar um salve De hoje Porque Tá de brincadeira Olha aí O salve de hoje É O salve de hoje Vou vir aqui Só pra lembrar Porque eu sei Qual é o salve Ah tá Nailton Nailton Guedes Pediu pra dar um salve Lá pra Bahia Pra Madre Madre de Deus Madre de Deus Aí teu salve Molecão Tamo junto Madre de Deus Foi lembrar É isso aí Show de bola Vou dar mais um salve Porque ó Porque ó É muito salve Aquele like Aquele like De surfista aí Pra galera Show Tamo junto Quem gostou Compartilha Se inscreva no canal Dá aquele like Pra fortalecer E tamo junto N воспít Amor